Eles montaram o ônibus enquanto morava aqui, viajava e tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês esse ônibus aqui, que é do bardo e da fada. Esse ônibus aqui tem história, um ônibus bem legal, eles estão arrumando, ele transformando em motorhome e viajando ao mesmo tempo. E eu vou mostrar pra vocês aí, eles estão aqui. A galera tá tomando café, não sei se é café, não sei se é almoço, não sei o que tá acontecendo. Nós estamos tentando não levantar voo aqui nas cadeiras. Ontem a gente ficou bebendo ali na fogueira até mais tarde e hoje... A gente continua bebendo. E vai assim. Eu posso, eu posso, antes de mais nada, antes de mais nada, pra quem não conhece, vou pedir pra eles se apresentarem aqui. Se apresentem. Somos bardo e fada, artistas nômades da estrada. Nós estamos morando na estrada há seis anos, levando espetáculos musicais pras praças, ruas. Primeiro morando numa Kombi com as filhas, o cachorro, nessa aventura e agora mudando pra um ônibus circular lá da zona leste de São Paulo, que estamos transformando nós mesmos que nunca pegamos num martelo. Estamos construindo. É vergonhoso estar falando com o mestre aqui. Mestre nada. Gente, ele vai entrar no nosso ônibus, meu Deus do céu. Galera, e assim, vou falar pra vocês, é muito legal a gente estar gravando esse vídeo. Eu fiz questão de gravar esse vídeo nesse lugar aqui hoje. A gente estamos aqui na Cidade Socorro, no Camping Vale das Águas. E foi exatamente nesse Camping aqui que eu conheci bardo e fada. Na época, vocês moravam na Kombi Elvira, correto? Exatamente. Estou certo? Exatamente. Morávamos quatro anos. Três anos atrás. Três anos atrás. Três anos atrás. Três anos atrás, no evento aqui. Então a gente morou nessa Kombi Elvira por quatro anos e meio, onde nossas filhas cresceram. E vocês moravam na Kombi com quatro pessoas, correto? Tinha um cachorro. Tinha uma barraca de teto. Isso. Dois anos depois, né? Era o nosso duplex, sim. Porque quando a gente saiu, nós saímos num carro emprestado, que durou três meses, até a gente conseguir comprar a Kombi, que não tinha nada dentro. A gente jogou um colchão, tirou uns bancos daqueles normais de Kombi e foi morar ali, com as crianças juntos. Sim, é loucura, não façam isso. Não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa, mas foi o que a gente fez. E saímos mundo afora e fazemos música. E agora estamos no fusão. Bacana. Será que vocês conseguem levantar pra gente mostrar esse ônibus? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ainda estamos no ritmo ainda da ressaca de ontem. E eu vou mostrar pra vocês aqui. E é o seguinte, galera. Esse ônibus aqui, vocês compraram o ônibus lá de São Paulo, correto? Isso aí. E é um ônibus que era um ônibus que circulava lá na cidade. Um ônibus de linha. Sim. E eu vou falar pra vocês, eu gostei muito desse ônibus do seguinte, a altura dele. Ô, Bardo, você lembra quanto que dá de altura aqui, mano? Dá uns três metros e pouco, né? Três metros, né? É alto pra caramba. Você vê, galera, ó. Eu tenho um metro e oitenta e quatro e eu não consigo, ó, levantar minha mão aqui. Acho que dá três e setenta. Três. Então, assim, é uma altura muito legal. Isso é bom porque, assim, a temperatura interna fica muito agradável, pessoal. Quanto mais alto o pé direito, menor, assim, a temperatura. E, galera, como eles mesmos falaram aqui, e eu falei no começo do vídeo, eles montaram o ônibus enquanto morava aqui e viajava e tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E continuamos montando ainda porque não tá pronto. Ainda tá no piso original de bus. A gente, o Bardo nunca pegou no martelo também. A gente fez. Tudo que tá aqui foi a gente. Tudo torto. Tudo aqui é a incrível mão da gambiada. Ainda falta muita coisa pra terminar, mas já dá pra chamar de lar. Cada um tem o seu quartinho, o seu cantinho. Sim. Ô, Bardo, você já tinha dirigido ônibus antes, mano? Não. Não? Eu fiz autoescola num micro-ônibus, câmbio manual, e aí peguei esse aqui, 13 metros, câmbio automático, e eu tive que sair do Santo Amaro, em São Paulo, numa sexta-feira, fim de tarde, véspera de feriado. Sexta-feira, trânsito bravo. Eu confesso, mano, foi a prova de fogo mesmo, assim. Aquele dia eu não matei ninguém, não atropelei ninguém, não bati em nenhum carro, então eu passei no teste. Assim, a vantagem é que esse carro aqui, ele é automático, né? Então não precisou ficar cambiando o tanto. É. É. Ele é muito fácil de dirigir, na verdade, muito fácil, tanto que a Mônica pegou ele numa estrada de chão e levou lá, porque ele é moleza. E não, minhas plantas, Bardo, tem muita planta aqui dentro. Mostra um pouquinho pra gente aqui, dá pra ver que você curte muita planta, muita natureza. Então, gente, assim, ó, vamos falando das plantas, então? Primeiro, aqui já é a parte que tá mais organizada, digamos assim, porque ainda vai um monte de vasinhos fixos, que agora tá tudo solto. Essa parte da frente vai ser a última parte que nós vamos reformar. Então, aqui sim, vai ser uma horta vertical, vai ter muita planta e vai ser uma saleta de recepção pros nossos fãs e seguidores. E vai ter muita planta, muito mais. Mas aqui, então, a cozinha, foi o Bardo que foi inventando as coisas. A gente colocou Cuba pela necessidade, porque quando você vive na estrada, nem sempre tem água à vontade. Sim. Ou a maioria das vezes não tem. Então, foi pensando assim, ó, tá com pouca água, lava uma Cuba e chegou na outra, né? Então, pra não ficar gastando pra caramba. Sim. Aí, do lado de cá, a gente tem a nossa cozinha, que tá uma bagunça, desculpa aí. Normal. E o legal do ônibus é isso, né? Deu pra colocar aqui um cooktop com quatro bocas e o espaço é enorme. Isso. E um avan, um micro-ônibus, jamais iria conseguir fazer isso daqui. É, e a gente gosta muito de mexer com massas, pães. A gente, a italiana, adora fazer essas coisas. Então, ainda vai forno aqui dentro. Nós vamos colocar também. O forno tem um espaço aqui, pelo menos dá pra encaixar ele aqui tranquilamente. Na verdade, não. Aqui é a caixa de rodas. Ah, a caixa de rodas, é verdade. Dá a impressão que dá pra guardar muita coisa aqui, mas não dá. O espaço interno aqui é pequeno. É. A caixa de rodas tá aqui embaixo. Ah, verdade, verdade. Então, aqui, o que a gente inventou foi uma caixa de comida, que de guardar os utensílios. Sim. Que dá em cima da caixa de rodas. Sim. E aí, o que que vai acontecer? Desse lado de cá, nós vamos encaixar depois o nosso forno elétrico. Sim. E aí, nós não temos geladeira ainda. Estamos pensando, faz seis anos que a gente não tem geladeira. A gente vai pensar se vai colocar. A gente acostumou a viver sem geladeira, a gente não sabe se vai botar aí. É, porque a gente compra tudo fresco. Sim. E aí, mantém. Ah, mas de repente, assim, um frigobarzinho daqueles menorzinhos pra guardar alguma coisinha, um frio, alguma coisa sem interesse. Nós estamos vendo se vai precisar. Sim. Estamos morando a ideia. Essa semana chegou, finalmente, depois de seis anos, uma máquina de lava e seca que eu não aguento mais lavar a roupa na mão. Ela só está jogada aqui, a gente tá usando ela, mas ela não está fixa nem nada ainda. Até porque nós estamos parados. O legal, assim, só dando um... O legal do ônibus, o pessoal vê assim, ah, um monte de planta e tal. Galera, eu tive ônibus, né? E o legal do ônibus é que ele é diferente dos carros menores, que é o quê? Ele não chacoalha tanto. Ele é muito mais... Ele é muito mais estável. Muito mais. Então, você que morou na Kombi e dirigiu a Kombi, Bardo, vai poder dizer isso com mais autoridade. A Kombi, ela balança bastante, né? Tudo. Qualquer estradinha, ela balança. A Kombi nós andava com ela... E o ônibus já é mais tranquilo, assim. Ainda mais esse daqui, que o piso desse ônibus aqui, ele é baixo, né? É. Então, o centro de gravidade dele fica muito bom. Essas coisas aqui... Nada mesmo. E a suspensão a ar também, Bardo, vai que é uma beleza. É claro que na hora de viajar, eu tiro, que nós estamos parados temporariamente aqui no camping, então eu botei tudo pra cima. Mas eu coloco dentro das cubas, dentro da banheira, pra não ter perigo de sair voando, né? Numa situação. E pelo que eu acompanho vocês, o estilo de viagem de vocês já é aquele estilo mais tranquilo. Tipo assim, vocês passam algumas temporadas em alguns lugares, né? Nessa fase é. Vocês ficaram quanto tempo lá em São Tomé? Quatro meses. Então, quatro meses. Aí vocês vão ficando algumas temporadas, assim. Isso. Antes, quando era Kombi, a gente ficava, às vezes, um dia em cada cidade, às vezes passava sete cidades num dia, por causa da música de rua. Nessa fase, nós estamos encerrando a turnê Música de Rua. Rua não significa que encerrou a viagem ou que ele vai parar de vir aqui. Vai tirar umas férias. Nós vamos montar novo espetáculo. Então, nessa fase, nós estamos querendo descansar um pouco e estamos ficando mais tempo, que foi que ficamos quatro meses em São Tomé. Aqui, na época da pandemia, ficamos 87 dias em socorro. Sim. E assim vai indo, né? Um tempinho de carregado. É porque nós não somos uma expedição, nós somos nômades, né? Sim. Então, é diferente. É diferente. A gente está vivendo na estrada, né? Eu nem falo que a gente está viajando. Sim. A gente está vivendo. É, está vivendo. Vocês têm vídeo desse carro aqui no canal de vocês, no YouTube, nas redes sociais? Tem até a tourzinha do que foi feita até aqui, do que foi feito. A gente tem a tour lá no Bar do Ifada Nômade, que é o nosso canal do YouTube. Então, você pode assistir ali o que foi feito. Na verdade, não tem, não aparece a máquina, que a máquina chegou agora e tem que fazer uma nova tour, mas tem lá para você conhecer. Então, é o seguinte, galera, eu vou fazer o seguinte, eu não vou continuar mostrando para fazer vocês ir no canal do Bar do Ifada, no Instagram, no YouTube. Eles têm todas as redes sociais, Facebook também. Eu vou fazer vocês ir lá e acompanhar a aventura. Eu sei que tem vídeo, tem vídeo você mostrando quando você comprou o carro, quanto pagou no carro, tem todas as informações e dúvidas que vocês precisam. Então, para mim, não ficar aqui enchendo ele de pergunta. Então, vocês têm interesse, está todo mundo curioso em saber mais sobre. Só fala uma coisa, Bado, quanto pagou nesse ônibus, cara? Incríveis, R$24.000. R$24.000. Que ano que é esse ônibus, Bado? Desse ano, então, assim, um excelente preço. Então, se vocês querem saber mais detalhes, entra nas redes sociais Bar do Ifada, no canal do YouTube, tudo e dá uma garimpada nos vídeos lá, assiste todos os detalhes, acompanha as aventuras deles. Eles têm, assim... Eu sou fã deles dois aqui, tocaram aqui no encontro ontem, foi bem legal. Inclusive, quando nós nos conhecemos aqui há três anos atrás, nós montamos um evento aqui nesse campo e tinha 600 viajantes aqui. Eu acho que foi um baita de um evento. Eles tocaram aqui e simplesmente parou tudo. Foi muito legal, foi muito legal. Até hoje, pessoas me chamam nas redes sociais. Mas, ô, Lucas, quando que vai ter outro evento daquele? Quando que vai ter outro evento daquele? Só que aí por causa da pandemia, não deu e tal. Mas, assim, foi muito legal. Inclusive, Lucas, quando é que vai ter um evento daquele? Porque foi o nosso, pra nós, assim, foi o... Um dos melhores shows, né? Mas tem que ser Bar de Fada e Toca na Terra. Sim. Porque, nossa, Toca na Terra... Foi perfeito. É, foi muito lindo. Eu tava, inclusive, agora de manhã, a Roberta chegou ali e ela tava falando comigo que vai ampliar aqui o camping, vai caber muito mais carros. E aí eu tava falando pra ela, eu falei, Roberta, ela falou assim, ó, até o final do ano aí, de repente, vai estar pronto. E eu tava falando pra ela, ó, quando tiver pronto o espaço maior, me dá um toque e a gente vai tentar organizar alguma coisa. E seria perfeito se vocês pudessem vir aqui, pelo menos organizar aqui uns mil motorhomes aqui, artesanais, motorhomes artesanais, Kombi, ônibus, trailer, a galera com barraca, toda essa turma que curte essas coisas malucas aí, encostar todo mundo aqui, fazer aquele baita show bacana. Ó, a gente vem de qualquer lugar do Brasil que a gente tiver, a gente vem. Então, acho que a ideia é perfeita. Perfeito. Bardo, Fada, obrigado. Vocês querem deixar um recado aqui pro público, pros seguidores do Motorhome Sonho? Fala sobre as redes sociais, fala o que vocês quiserem, o espaço aqui é de vocês. Então, bem-vindos, é um prazer conhecer vocês, obrigada, Lucas, também pelo espaço aqui no seu canal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa aventura que já dura seis anos, siga a gente no Instagram, Bardo e Fada Nômade, lá no nosso canal do YouTube, Bardo e Fada Nômade, também no Facebook com o mesmo nome, que tem muita história, tem muita foto, muito vídeo, pra você conhecer. Só no canal tem mais de 500 vídeos, pra você saber um pouquinho, desde a história musical, por que a gente saiu pra estrada, tá tudo lá e vai ser um prazer ter você também com a gente, obrigada. Então é isso aí, galera. Curtiu o vídeo, já clica no joinha. Você que não é inscrito no canal, já clica no inscreva-se. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, talvez eu vou responder. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre. Valeu!